Quem passar a hora morta Pela rua da amendoeira Repare bem numa porta Com dois degraus de soleira No costigo ou através Da janela em quilhotina Vê-se uma cruz e a seus pés A luz de uma lamparina À mesma altura Simples, discreto Um chá e lebreto Com franches velhas Um retrato sem moldura E uma lira sem cravês A casa é tão pequenina Que não falta quem não deite Mais uma gota de azeite No copo da lamparina Diz a lenta e toda a gente Que a guitarra a certo dia Fez um fidalgo valente Ajoelhar na moraria E o retrato que em verdade Ninguém sabe de quem é Não é mais do que a saudade Que se sente e não se vê A mesma altura Simples, discreto Um chá e lebreto Com franches velhas Um retrato sem moldura E uma lira sem cravês A casa é tão pequenina Que não falta quem não deite Mais uma gota de azeite Mais uma gota de azeite No copo da lamparina A casa é tão pequenina Que não falta quem não deite Mais uma gota de azeite No copo da lamparina